Fala pessoal, eu sou o Pedro Sato e bem-vindos ao canal do LivePokerBR. No vídeo de hoje, a gente vai explicar o que é o range dentro do pôquer. A palavra range, assim como a maior parte dos termos no pôquer, é derivado do inglês. A tradução literal da palavra range é alcance. Ou seja, quando falamos em determinar o range de mãos que iremos jogar, ou o range de possíveis mãos do nosso oponente, a gente tem que imaginar de quais cartas até quais cartas é possível que ele esteja jogando. Logo, qual o alcance dele na seleção de mãos? Ele joga com cartas altas, como Ais, Rei, Dama e Pares? Ou ele joga com qualquer mão, como Valete 2, 9-3, Rei 6 e etc? Quando a gente começa a pensar no que é possível ele estar jogando, a gente está definindo qual o range possível de mãos que ele pode ter. Para definirmos o range de nosso oponente, a gente tem que sempre estar atento aos showdowns. Ou seja, todo momento que alguém mostrar algum jogo para a mesa, a gente tem que estar prestando atenção em qual jogo ele tem e como ele jogou aquela mão para poder casar essas informações e ter uma leitura melhor de como ele está jogando. Uma vez entendido o que é o range, nós temos que pensar em dois fatores principais. Qual o range dos nossos oponentes e qual que é o nosso range. Para aprofundar um pouco mais nesses pontos, vamos falar separadamente sobre cada um dos temas em outros vídeos do canal. Para conferir, basta se inscrever aqui no canal do LiveBoker.br e ficar por dentro de todos os lançamentos. Valeu pessoal e até a próxima!